Ah! Ah! Flash! Eu seguro esse maluco! Desarme a bomba! Nem você desarma uma das minhas bombas a tempo! Cala a boca! Puxa, que mal criado! Não vai nem tentar! Não é o azul! Você vai nos fazer virar bigadinho! É sério, você estava certo! Corta o preto ou será o vermelho! Não, não, o azul! É isso! O preto com o lixo da amarela! Não, não, espere o verde! O que foi que houve? É que... parece... Faz um repeteco! Em câmera bem lenta! Música 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 Ô, Super! Aquela foi a última bomba. Vencemos! Aí um truque que você tirou da manga. Eu sei. Tô louco pra ver o tirateio. Foi demais ou não foi? Uma salva de palmas para a Liga da Justiça por acabar com o meu plano. Aplaudam!